Bom dia, crianças! Bom dia, papai! Bom dia, mamãe! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Bruna, do Sem Maria e José, e estamos aqui para mais uma videoaula juntos. E hoje, vamos se mexer bastante para acordar e exercitar o nosso corpo. Combinado? Assim, a gente consegue fazer um exercício, alongar as perninhas. Então, igual a gente faz lá no SEI, todos os dias de manhã. Vamos lá! Pega um bracinho, põe atrás da cabeça e puxa. Conta até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Outro braço. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem! Agora a cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco. Para frente e para trás. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem! Agora cresceu. Um, dois, três, quatro, cinco. Os pezinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem! Agora quem consegue, segura um pezinho assim. Quem não consegue, segura na parede. Um, dois, três, quatro, cinco. O outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem, crianças! Esses exercícios são para a gente se alongar. Agora solta o bracinho assim, ó. Isso! As perninhas, ó. Ó, que legal! Assim a preguiça vai embora. Tchau, preguiça! Para a gente dançar e se mexer. E vocês? Estão bem aí em casa? Mamãe e papai? Estão assistindo todas as videoaulas? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam gostando. A Pro Bruna está um pouco cansada. Porque tem um Miguel aqui, vocês lembram, né? Do neném da Pro. E aí a gente fica mais cansada, vocês acreditam? Mas vamos continuar nesse ritmo, tá bom? Vamos continuar dançando, brincando, contando algumas histórias e participando. Combinado? Agora nós vamos dançar mais uma música nova, tá bom? Vamos lá, Capro? Vamos lá! Vamos lá, criança! Som com o corpo, mão e pé, ó. Ó o som da palma! Ó o dedinho! Que legal a brincadeira De fazer o soco som de uma banda inteira Que legal a brincadeira Vamos lá! E um bandeiro na banda, ó E se eu me encaixo aqui no peito Ó o ouvido no coração de alguém Manda lá embaixo do seu coração Que legal!!! E se eu pisar bem forte Só pra ver, ó Tira o som do mundo da sua costura Que legal... Que legal a brincadeira De fazer o soco som de uma banda inteira Que legal A brincadeira Aqui na garganta Sem eu perceber Ajuda da língua E é super demais A guitarra Dentro de você Que legal A brincadeira De fazer Marcos sons de uma Vanda inteira Que legal Vamos lá A flauta E toda a brincadeira Recomeçar Gostaram, professor? Da música Que legal Muito divertido O que a música Ensinou para nós? Que podemos fazer O pandeiro com a mão Temos o som Dos estralos do dedo O pé Parece a bateria O pé A língua E a garganta Vocês viram? Muito divertido E também tem mais um Que é a flauta Legal? Nem todo mundo Vai conseguir Assobiar Que é um pouquinho Difícil Mas não tem problema Com o tempo A gente vai aprendendo Essa foi a música Para nos ensinar Os sons do nosso corpo Tem vários sons Bateram na barriga Estão vendo? Tem vários sons Com a mão O estralo O pé Às vezes não faz Muito barulho Porque a Pro está de meia Mas quando está de sapato E bate o pé assim Faz um barulhão também É muito divertido Muito legal Eu espero que vocês Tenham gostado E que vocês estejam Curtindo Todas as vídeos Da Pro Tá bom? E nos encontramos No próximo vídeo aula Tenham um bom dia Crianças